Bernardão Materiais para Construção. Construindo com você. Posto Econômico. O posto pé-quente da cidade. Combustível de qualidade, atendimento diferenciado. Abasteça e concorra a um carro zero quilômetro. Bela casa, móveis e decoração. Atendimento personalizado. Tudo o que você deseja, com ótimos preços. O Jornal Agropecuário, com apoio do CNC, Conselho Nacional do Café, Federação dos Cafeicultores e da ACARPA, que é a Associação dos Cafeicultores de Patrocínio e Região, entregou no dia 18 de maio, na Câmara Municipal de Patrocínio, mais uma outorga do mérito agropecuário, incluindo medalha e diploma. Receberam a homenagem a autoridades, produtores rurais, cafeicultores, jornalistas e segmentos ligados ao agronegócio. Segundo o jornal, o mérito agropecuário é um reconhecimento público às pessoas que se dedicam com vigor, atenção e carinho à agropecuária da região, de Minas e do país. A cada ano, a solenidade ganha importância. Um grupo de pessoas é homenageado. Elas geralmente têm funções diversas, como médico, jornalista, empresário, de alguma forma ligada ao campo. Ao longo de 17 anos, o mérito agropecuário se tornou a maior e mais importante premiação do agronegócio em Minas Gerais. A Rede Hoje, cujo diretor também recebeu o prêmio, parabeniza a todos os homenageados, ao promotor Antônio Augusto, aos presidentes da ACARPA e Federação dos Cafeicultores do Cerrado e ao presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, que desde o início apoia o jornal agropecuário nessa homenagem que faz ao setor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto